O show vai começar impreterivelmente às 11h20. E assim foi. A pontualidade demonstra porque os paralamas do sucesso são uma das mais importantes bandas da história da música brasileira e latina. Os andradenses tiveram a oportunidade de acompanhar um show de rock nacional no sábado, na Festa do Vinho. Na essência das letras impactantes e ritmo inconfundível, foi uma apresentação especial que celebra 40 anos de carreira. Muito, adoro. Desde o início, desde a década de 80 até hoje já fui em vários shows. Estou muito ansioso para esse show e aproveitando bastante aqui mesmo. O vinho maravilhoso, o queijo, tudo muito bom. Por exemplo, lantes afogados, a Vital e sua moto, óculos, muita coisa boa. Ah, sim, com certeza. Principalmente por conta do show, eu acredito. Porque Paralamas é um clássico do rock nacional e todo mundo curte bastante. Então, eu particularmente estava bem ansiosa para vir hoje ao show deles. Depois de um show que empolgou as gerações passadas, chegou a vez da moçada a se divertir. Seguindo a linha dos funk no Brasil, o clã envolve os ritmos mais dançantes do momento. Caminhando por todo o universo musical, apresentam do sertanejo ao hip-hop, com muita dança e animação. Venhamos dançando, né? Num grupo que chamava o Campo Performance. Lá nós éramos em 70 bailarinos. E dos 70, formou nós três. A gente começou a cantar, fizemos um projeto. Teve um empresário que acreditou na gente na época. Já demos 12 anos de estrada, participamos de alguns programas de TV. E para nós, hoje, é uma festa memorável. A gente está fazendo parte, né? Minas Gerais abraçou a gente, abraçou o nosso som. A gente faz muito show para cá na região. E graças a Deus, esse ano, fazendo essa festa aqui com vocês. O que o pessoal pode esperar do show hoje? Nessa 57ª Festa do Vinho aqui de Andradas, pode esperar coisa boa, aquele baile animado, efeito especial, música. De todo tipo que você gosta. Cada um vai, ah, escolher uma música legal, eu gosto. Ah, outra música, outro jeito. Pagode, sertanejo, é de tudo. Baile do clã. É um baile dançante, né? Porque a nossa linha, como a gente começou na dança, o nosso show hoje, a batida que move é o funk. Mas é um show dançante. Então, dentro do show, tem todos os estilos, desde pagode, sertanejo, rap. E o funk, como é que é a nossa linha autoral também, né? No nosso show, a gente toca três músicas autorais, né? Vai Moça, Marquinha da Moda, Poço de Quebrada. Poço de Quebrada a gente não toca tanto mais, mas tem algumas músicas que toca também. É isso, só agradecer, espero que vocês curtam cada detalhe. A gente separou algo muito especial pra vocês. Tamo junto. Bora! E enquanto os shows acontecem no palco, tem uma turma que não para do outro lado do gramado. São os voluntários das entidades assistenciais. A festa do vinho representa uma das maiores fontes de arrecadação de recursos. Os pratos típicos de cada uma, já conhecidos e aguardados. O grande diferencial é que as pessoas sabem que tudo é feito com muito cuidado e carinho e vem recheado com sabor de solidariedade. Acho incrível as entidades estarem aqui, esse empenho todo pra que Andradas arrecade essa questão financeira que é tão importante pra nós mantermos a cidade funcionando, quando fazermos aí com que as entidades tenham os recursos necessários. Então é bem legal, além da comida ser deliciosa e o vinho. Não há dúvidas de que a festa é aguardada e apreciada como um bom vinho. É a primeira vez, estou gostando muito. Está muito bonito, muito grande, bem interessante. E aí E aí Obrigado.